Quando eu sonhava em me apaixonar, eu sonhava com você e com sua vida, pois com você tudo isso acontece. Me emociono só de pensar em você e por você o esforço para ser uma pessoa melhor, um segundo longe de você do mundo visado, pois só sou feliz com você ao meu lado, pois só sou feliz porque amo você. It's so nice to meet you, I've been lost without you, where do we begin? It feels like waking up from a lonely night's shadows, the morning light I follow, so where do we begin? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL